Galera nosso time Hoje o vídeo vai ser Textando um novo internet no canal O nome dele é Gabriel, mas a gente chama ele de peão Então se vocês gostaram já deixa o like Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Porque meu é Gabriel Conceição Borroma livreira Vulgo Daniel Mora Galera, o primeiro desafio Eu vou escolher a parte da Gabriela Que a gente está escolhendo Mas eu sou de minha distância Aí vai ter 10 desafios Então bora E assim você vai conseguir passar nos desafios Galera, agora tem 3 desafios Segundo desafio Segundo desafio Segundo desafio Segundo desafio Segundo desafio Segundo desafio Então galera O dia que eu vou escolher Vai ser Bola rolando Bola rolando Bola rolando Bola rolando Vale Pode Pode É Pronto Então pessoal, o desafio O desafio vai ser o desafio dos pênaltis Ele tem 3 chances e vamos lá ver o que ele vai fazer É o desafio né E aí Vai 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 Sai no meu anjo Galera, esse foi o vídeo de festa do Gostado Já deixa o like, se inscreve no canal E os vídeos vão sair agora quinta e terça Então, valeu, valeu e fui! Gato